Hoje, vamos falar sobre algo super importante, os 7 sinais que o seu coração pode estar tentando te contar. Mas antes, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Vamos dar uma olhada mais de perto nos 7 sinais que o nosso coração pode enviar. São como mensagens importantes que não podemos deixar passar batido. Número 1, um cansaço excessivo. Sentir um cansaço que persiste, mesmo após uma noite de sono adequada, é um sinal importante que o nosso corpo envia quando algo pode não estar indo bem com o coração. Quando esse cansaço se torna constante e interfere nas atividades diárias, como subir escadas ou realizar tarefas simples, é crucial prestar atenção e considerar a possibilidade de problemas cardíacos. O corpo muitas vezes utiliza o cansaço como um alerta inicial, indicando que o coração pode estar enfrentando desafios. Ignorar esse sintoma pode significar perder a oportunidade de tomar medidas preventivas e buscar ajuda médica, por isso, é fundamental ouvir o que o corpo está tentando nos dizer e agir de maneira proativa na promoção da saúde cardiovascular. Número 2, falta de ar. A falta de ar é um sintoma que não deve ser subestimado, pois pode indicar possíveis problemas cardíacos. Se encontrar dificuldade para respirar, mesmo em situações cotidianas que normalmente não causariam esse desconforto, é um sinal claro de que algo pode estar afetando a saúde cardiovascular. A falta de oxigênio pode estar relacionada a condições cardíacas que comprometem a capacidade do coração de bombear sangue eficientemente para todo o corpo. Ignorar persistentes episódios de falta de ar pode levar a complicações mais sérias. Portanto, é fundamental buscar orientação médica para avaliar a origem desse sintoma e adotar medidas preventivas para manter a saúde do coração em dia. Número 3, o desconforto no peito. O desconforto no peito é um sintoma que merece atenção imediata, pois pode ser um indicativo de problemas cardíacos. Esse sintoma não se limita apenas a uma dor intensa, pode se manifestar como uma sensação de aperto, pressão, queimação ou mesmo um desconforto vago na região torácica. O importante é reconhecer que esse desconforto não é algo normal e, muitas vezes, pode ser um alerta precoce do coração de que algo não está funcionando como deveria. Ignorar ou minimizar esse sintoma pode ter sérias consequências, tornando essencial buscar a avaliação de um profissional de saúde. Identificar a origem desse desconforto no peito é o primeiro passo para garantir uma resposta rápida e adequada ao cuidado do coração. Número 4, o palidez e suor excessivo. A palidez repentina e o suor excessivo são sintomas que, quando ocorrem em conjunto, podem ser indicativos de possíveis problemas cardíacos. Quando o coração enfrenta dificuldades, o organismo pode responder com uma liberação excessiva de suor, muitas vezes frio e pegajoso. A palidez, por sua vez, reflete a redução do fluxo sanguíneo, indicando que o coração pode não estar bombeando eficientemente. Esses sinais não devem ser subestimados, pois podem estar associados a condições cardíacas sérias, como angina ou mesmo um ataque cardíaco iminente. Se você perceber palidez na pele e suor excessivo, especialmente quando não está envolvido em atividades físicas intensas, é crucial procurar atendimento médico imediato para avaliar a saúde do coração e implementar medidas preventivas adequadas. Número 5, o inchaço nas pernas e tornozelos. O inchaço nas pernas e tornozelos pode ser um sintoma relevante que merece atenção, especialmente quando persistente. Este sinal pode indicar que o coração não está bombeando o sangue de maneira eficaz, resultando em acúmulo de fluido nas extremidades inferiores. Esse inchaço, conhecido como edema, ocorre quando os vasos sanguíneos não conseguem transportar o sangue de volta ao coração adequadamente. Embora outras condições também possam contribuir para o inchaço, é fundamental não ignorar esse sintoma, pois pode ser um indicativo de insuficiência cardíaca ou outras questões cardíacas. Se você perceber inchaço nas pernas e tornozelos, especialmente se estiver acompanhado de outros sintomas cardíacos, é aconselhável buscar avaliação médica para determinar a causa subjacente e receber orientações sobre o tratamento adequado para manter a saúde cardiovascular. Número 6 – Batimentos irregulares Os batimentos cardíacos irregulares, conhecidos como arritmias, são um sintoma que merece atenção, pois podem ser um indicativo de problemas cardíacos. Quando o coração não mantém um ritmo regular, isso pode afetar a eficiência do bombeamento de sangue para o corpo. Essa irregularidade nos batimentos cardíacos pode se manifestar como palpitações, flúter no peito ou sensação de batimentos rápidos e desordenados. Identificar a causa subjacente das arritmias é crucial, pois elas podem estar relacionadas a condições cardíacas como fibrilação atrial ou outros distúrbios que podem aumentar o risco de complicações sérias, como derrame ou ataque cardíaco. Se você notar batimentos cardíacos irregulares, é importante procurar a orientação de um profissional de saúde para avaliação e implementação de medidas preventivas adequadas para preservar a saúde do coração. Número 7 – Dor mandibular Outro sintoma que pode indicar problemas cardíacos é a dor na mandíbula. Embora seja menos conhecida, a dor na mandíbula, muitas vezes descrita como uma sensação de aperto ou desconforto, pode ser um sinal de alerta. Isso ocorre porque os nervos próximos ao coração podem compartilhar vias de dor com a mandíbula, e a dor pode irradiar para essa área. Se você perceber desconforto persistente na mandíbula, especialmente se estiver associado a outros sintomas cardíacos, é crucial buscar avaliação médica para descartar ou tratar potenciais problemas cardíacos subjacentes. Essa dor, muitas vezes negligenciada, pode ser um indicador valioso da saúde do coração que não deve ser ignorado. Número 8 – Náuseas e indigestão Um sintoma menos óbvio, mas importante, que pode estar relacionado a problemas cardíacos é a persistência de náuseas e indigestão. Às vezes, esses sintomas podem ser atribuídos a questões gastrointestinais, mas em alguns casos, especialmente em mulheres, podem preceder um evento cardíaco. Se você experimentar náuseas frequentes, sensação de indigestão ou desconforto estomacal sem razão aparente, e isso não estiver relacionado diretamente à alimentação, é fundamental procurar aconselhamento médico. Esses sintomas podem estar relacionados à falta de fluxo sanguíneo adequado para o sistema digestivo devido a problemas cardíacos subjacentes. Prestar atenção a esses sinais pode contribuir para uma detecção precoce e intervenção adequada para preservar a saúde cardíaca. Número 9 – Alterações na visão Outro sintoma que pode indicar problemas cardíacos são as alterações na visão. Perceber repentinamente visão embaçada, dificuldade em focar ou até mesmo ver pontos cegos pode estar relacionado a problemas de fluxo sanguíneo para os olhos. Os vasos sanguíneos nos olhos podem ser afetados por condições cardiovasculares, como aterosclerose. Se você notar mudanças visuais sem razão aparente, especialmente se estiverem acompanhadas por outros sintomas, é crucial buscar assistência médica. A visão é um aspecto vital da nossa saúde geral, e alterações repentinas podem ser um sinal de alerta importante, indicando possíveis problemas cardíacos subjacentes que necessitam de atenção médica imediata. Número 10 – Distúrbios do sono Distúrbios do sono, como insônia ou apneia do sono, podem ser indicadores de problemas cardíacos. A qualidade do sono está intimamente ligada à saúde cardiovascular. A apneia do sono, por exemplo, está associada a uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. Se você perceber uma mudança significativa nos padrões de sono, incluindo dificuldades para adormecer, acordar frequentemente durante a noite ou sentir-se excessivamente cansado mesmo após uma noite de sono aparentemente adequada, é aconselhável discutir essas questões com um profissional de saúde. Abordar distúrbios do sono pode não apenas melhorar a qualidade do seu descanso, mas também contribuir para a saúde do coração.